O Centro de Comunicação da UFMG, o CDCOM, é responsável pela produção, pelo planejamento e produção de conteúdo de comunicação institucional. Então a gente sempre recomenda que, para além dos informes do colegiado de curso, que fiquem atentos aos nossos e-mails com divulgação científica, de conteúdo cultural, os eventos da universidade e também as redes sociais que a gente administra. E além disso, temos o canal da TV UFMG, que traz sempre conteúdo muito relevante para todos os nossos estudantes, o nosso portal UFMG, que é um dos principais espaços de comunicação que nós temos hoje e também ouçam a Rádio UFMG Educativa 104.5. Muito conteúdo cultural, muita divulgação científica, muito conteúdo de interesse para todos os calores e caloras a quem a gente deseja sempre muito boas-vindas.